Para fazer a batata doce palha sem qualquer tipo de fritura, comecei por descascar a batata doce. A seguir fui cortando as tirinhas com a ajuda da faca. Transferi tudo para uma travessa de forno, aqui forrada com papel vegetal e levei ao forno durante 20 minutos. Para fazer a batata doce palha sem qualquer tipo de fritura, comecei por descascar a batata doce palha sem qualquer tipo de fritura.